Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho, ele abre o olho e ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo hospital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Com oração. Olha que beijo, rapaz. Fantástico. Eu estou aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que é tão, a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol. Porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação. Ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá. Por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? O ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Neuberg, que fez o capacete do medo de Deus, que eu vou falar. Ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante oito semanas, o volume fica ainda maior do que os 7ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal oito semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzento. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões... Corretas. Corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? A que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico, né? Rapaz, aqui o negócio agora... Eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência. Ciência. Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Doutor, pergunta. Outra coisa. Ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. Tá de brincadeira. Segura essa, hein? Bota na internet que você vai ver. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no meu lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano. É isso. E se não fizer, dá vazio. Bate vazio. E aí, um parênteses aqui, agora fala do pastor, né? Fala aí, pastor. Dica para você. Você quer tomar decisões mais sábias na sua vida, para de ficar agindo sozinho. Pede direção de Deus, ore a Deus. Vai aumentar a sua capacidade de raciocínio. Fantástico isso aqui. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu estou te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão, né? Então, até você que é ateu, que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser ateu. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser ateu.